Olha, eu vou só dizer uma coisa, combina com essa cara. Então, não combina? Ai, se fuder. Ai, meu Deus, cara. Perfeito. Cara, eu tô chocado, cara. Não mexe comigo, hein? Ó, palhaça. E, girl. Nossa, essa daqui, meio gótica. Vou pôr preto mesmo. Porra. E aí, gata? Nossa. Ô, rapaziada, se você se parece um pouco com isso aí, foi mal as risadas. Nossa, olha.